E o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, esteve este fim de semana na região. Ele visitou o Hospital de Base em Rio Preto e a Fundação Padre Albino em Catanduva. O primeiro compromisso do ministro Alexandre Padilha foi uma visita institucional ao Hospital de Base de Rio Preto. Em seguida, Padilha atendeu a imprensa e falou sobre a destinação de recursos para a saúde. Primeiro, na visita no Hospital de Base, para que a gente pudesse acompanhar os investimentos que nós já fizemos aqui, na condição de deputado federal ainda, que são a execução de emendas para um novo tomógrafo que vai ajudar no serviço de tratamento de câncer. O segundo projeto, anunciar que em setembro chega aqui mais uma máquina de radioterapia e discutimos aqui com a direção do hospital, não só a nova máquina a partir de setembro, mas até lá o hospital detalhar a necessidade de aumento de recursos para o tratamento, contratação de insumos, de profissionais para o tratamento do câncer. Terceiro ponto da nossa visita é a retomada de dois programas do governo federal para a área da saúde que foram interrompidos no governo anterior, que é o Pronom e o Pronas. E esses dois programas vão poder ampliar todo o programa chamado Emprego Apoiado para as Pessoas com Deficiência, que inclui pessoas com deficiência no mercado de trabalho, articulado aqui junto com a Fofar, articulado junto com a rede Lucimontoro, cerca de 300 mil reais nesse programa que reforça a atuação do Emprego Apoiado. E do Pronom, que é para o tratamento de câncer, que é o que a gente chama do aprimoramento, do salto de qualidade no equipamento da radioterapia quinta. Ainda no hospital de base, Alexandre Padilha participou de um encontro com prefeitos da Associação dos Municípios da Araraquarense e da Associação Brasileira de Municípios. Cada visita que nós fazemos, enquanto ministro responsável pela relação do presidente Lula com prefeitos e prefeitas, fazemos questão de visitar, fazer essa reunião com associações de municípios. Então vamos ter aqui dezenas de prefeitos da região e o foco da nossa conversa com eles será o programa do Minha Casa Minha Vida, que a Caixa está aguardando os projetos e terrenos. Então todo prefeito que tiver terreno, projeto Minha Casa Minha Vida vai ter apoio do governo federal. Já foi aberta a inscrição, a Caixa já recebeu alguns projetos, tive mais cedo com o prefeito de Olímpia e ele protocolou essa semana o projeto. Foco no Minha Casa Minha Vida e o foco na retomada das obras educacionais que ficaram paralisadas. De Rio Preto, o ministro seguiu aqui para Catanduva. Em visita ao hospital Emílio Carlos, destacou a importância de estreitar relacionamentos com lideranças aqui da região. Todos nós sabemos o quanto o interior do estado de São Paulo perdeu a postura do conflito, da disputa política, até no meio de uma pandemia, do que exerceu o governo anterior. O que o interior do estado de São Paulo quer é união e reconstrução, é paz, é respeito. Eu acho que é isso que o governo do presidente Jula está fazendo. Nós temos um papel muito específico nisso, de poder orientar os prefeitos de como pegar os recursos para as obras de educação, de saúde. A deputada estadual Beth Saão, que é de Catanduva, também ressaltou a importância desse relacionamento. Quanto mais ministros nós tivermos aqui na nossa região, seja Catanduva, seja Rio Preto, seja outras cidades que compõem essa importante região do nosso estado, acho que nos fortalece e nos ajuda no nosso processo de desenvolvimento e de melhoria de vida das pessoas, sobretudo na área da saúde. Assim como no hospital de base, em Rio Preto, após conhecer as dependências do hospital Emílio Carlos, em Catanduva, o ministro se reuniu com a diretoria do hospital para entender as principais necessidades da unidade. A Fundação Padre Albino tem capacidade para ampliar os serviços para o SUS, inclusive, que é o legado da Fundação Padre Albino. Mas nós precisamos muito dessas parcerias com os governos e com a população. Então foi de estranha importância, vindo do ministro, deixar registrado aqui o apoio que ele colocou, o empenho dele sempre com a Fundação, porque ele já ajudou, ele ajuda e nós temos a certeza que ele irá nos ajudar mais ainda em prol dos pacientes que são aqui atendidos.